Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crêndito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Ducks, cartão de metal BRB, Visa Infinity Ducks. Acabou de chegar o kit pra mim de boas-vindas do BRB Ducks Metal, o maior cartão do Brasil e um dos maiores do mundo. Acabou de chegar neste kit e eu vou mostrar pra vocês o kit de boas-vindas do BRB Ducks de metal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito pra fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito pra parcelar, pra parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e falo depois porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né, consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, tô também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Bem gente, o meu cartão chegou na agência BRB aqui de São Paulo, na qual eu tive o prazer de ir buscar o cartão, né, um cartão realmente muito bonito, onde dentro da caixinha nós vamos encontrar aqui alguns materiais, que é as boas-vindas do presidente do BRB, algum informativo, uma caneta do BRB metal preta, né, muito bonita por sinal também. Vamos deixá-la aqui. O cartão vem nesse encarte, então eu vou puxar aqui, o cartão ele vai se soltar, vou mostrar pra vocês já. E dentro da caixinha a etiqueta que cola o cartão e lacra aqui, ó, certo? Ele trava aqui. Então eu vou deixar pra vocês a caixinha do BRB aqui, tá? Vamos ficar aqui na frente, essa caixinha de boas-vindas. Boas-vindas eu vou ler pra vocês. Caro cliente, você acaba de receber em mãos o exclusivo BRB Dux Visa, um cartão único para um cliente único. O Dux, que significa o líder, aquele que conduz, foi produzido em material metálico, e para torná-lo ainda mais único, ele é estampado com os ladrilhos da icônica igrejinha demonstrando a arquitetura brasiliense. Desfrute dessa experiência com todos os benefícios que foram pensados para você e conte sempre com o exclusivíssimo concierge para todos os momentos que você precisa. Atenciosamente, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB Banco de Brasília. E dentro ainda vem o Dux do latim, significa Duc, líder. Quem conduz? Esse é o nome escolhido para o seu novo cartão metálico, o BRB Dux Visa, com design inspirado na obra de Atos Bucão. Ele foi criado para proporcionar experiências singulares e exclusivas para você. Bem, gente, aqui dentro tem as informações de concierge. É um telefone exclusivo para esse cartão mesmo, tá? Então, vem aqui nessa caixinha, a canetinha do BRB que eu ganhei da agência, do BRB de Brasília, também, junto com o cartão, porque eu fui buscar na agência, então, uma exclusividade do Banco de Brasília, né? Em mandar o cartão lá para a agência, eu fui buscar. É o segundo cartão que eu busco, se eu não me engano, lá na agência, né? Primeiro eu busquei esse cartão, o Visa Infinity, o Millennium Capital, né? E agora o Visa Dux Metal Infinity, né? Gente, o design do cartão realmente, pessoalmente, é muito bonito. Ele é um cinza pigmentado, né? E aí você vê esse design lindíssimo, esse símbolo aqui, BRB, prateado, muito bonito mesmo. O Dux mais clarinho, o contactless também, o chip é pequeno. Leandro Vieira, tá vendo, ó, impresso ao metal, Visa Infinity, lindíssimo também. E o cartão, ele é um cartão múltiplo, débito e crédito. E você pode usar, tanto no débito, quanto no crédito, a versão, tanto por aproximação, quanto inserindo o chip nas maquininhas. É uma tecnologia muito legal, caso a maquininha dê problemas e tal, você pode usar por aproximação esse cartão também, tanto no débito, quanto no crédito. Logo atrás do cartão ainda vem a agência, conta corrente, validade, código de segurança. E eu vou mostrar pra vocês agora, atrás do cartão, como que aparece pra vocês conhecerem. Bem, gente, aqui atrás aparece a agência, conta, ok? O código do cartão, a validade e o código de segurança. Eu tampei aqui pra ficar tranquilo, pra gente poder mostrar pra vocês. BRB Card, Lounge Key Plus, Visa Plus, Banco 24 Horas e Demia, né? Que é o emissor também deste cartão, fabricante do cartão metal do Banco de Brasília, tá certo? É um cartão Visa Internacional, Visa Infinity. Sendo o maior cartão do Brasil, eu vou explicar pra vocês todos os benefícios que esse cartão tem, o Visa Infinity Ducks de metal. Pela primeira vez um canal no YouTube traz pra vocês um cartão como esse, o maior cartão número 1 do Brasil, sendo que o BRB Visa Infinity Ducks tem os seguintes benefícios. 5 pontos a cada dólar gasto no primeiro ano de lançamento do cartão. Logo após, será 4 pontos a cada 1 dólar gasto. Os pontos deste cartão nunca expiram. Os pontos deste cartão vai para o Curta Aí, mundo de pontos do BRB Card. Você pode trocar os pontos deste cartão para o Latam Pass, Smiles, TudoAzul, In Mais ou por Cashback também. A anuidade do cartão é isenta no primeiro ano de lançamento, tanto para o titular quanto para os adicionais. E logo após, no segundo ano, já será cobrado, então, R$ 1.500,00 de anuidade, podendo ficar livre da anuidade com gastos mensais, que eu vou explicar pra vocês. Os adicionais também com 50% de desconto logo no segundo ano, tá ok? Podendo ficar também isento da anuidade com os gastos mensais. Você pode solicitar até 8 cartões adicionais para o seu cartão Visa Infinity Metal Ducks. Lembrando que no primeiro ano é grátis os 8 cartões adicionais que você solicitar. Logo após, terá 50% de desconto na anuidade dos cartões adicionais. Lembrando ainda que os cartões adicionais ajudam no fechamento da fatura, atingir o valor mínimo de R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você ganha 75% de desconto na anuidade. De R$ 20.000 ou mais, você ganha, então, isenção total da anuidade, tanto para o titular quanto para os cartões adicionais. Lembrando que os 5 pontos é somente no primeiro ano e depois passa a ser 4 pontos a cada dólar gasto, tá certo? O cartão te dá acesso ao Priority Pass totalmente grátis e limitado, conforme a assessoria de imprensa do Banco de Brasília e o site BRB Ducks. Além do acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key também. Você tem acesso ilimitado ao Priority Pass e Lounge Key, ilimitados para o titular e todos os adicionais. E 3 convidados também por cartão você pode levar junto às salas VIPs do programa Lounge Key ou Priority Pass. Você pode ficar livre da anuidade com 75% de desconto na anuidade ou 100% conforme regras de gasto do BRB. Veja. O BRB Ducks Visa Infinity Metal, o valor mínimo de R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você isenta 75% da anuidade do cartão. Já gastando R$ 20.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do seu cartão junto ao programa de isenção de anuidade do cartão BRB Ducks Visa Infinity Metal. Lembrando, se você não gastar o valor mínimo de R$ 15.000, se você gastar até R$ 14.999,99, você vai pagar anuidade 12 parcelas de R$ 125,00 por mês, o total de R$ 1.500 ao ano, tá certo? E já os adicionais com 50% de desconto na anuidade. O BRB Visa Infinity Ducks Metal é o único cartão no país que tem aí os benefícios supremos junto ao Visa Infinity. Todos os benefícios do Visa Infinity, além dos dois benefícios, Priority Pass, Lounge Key, onde você acessa totalmente grátis o titular, os adicionais e três convidados, pelo Priority Pass ou pelo Visa Infinity. A pontuação é uma das maiores pontuações de um cartão único, como o Visa Infinity Ducks de metal. O acabamento dele é de metal premium, onde você tem acesso aí ao cartão luxuoso fabricado de metal. E ele foi inspirado na obra de Atos Vulcão, que trouxe esse design lindíssimo para o cartão metal do BRB. Eu vou mostrar para vocês o uso desse cartão na maquininha, para vocês verem que funciona mesmo, tá? Então eu vou inserir aqui o cartão, vou passar aqui R$ 5,00 no crédito, tá bom? Eu poderia passar no débito também, mas vamos no crédito. Vamos colocar R$ 5,00, vou colocar crédito, tá ok? A Vista, e eu vou inserir o cartão na maquininha, tá certo? Ele aceita normal, não tem nenhuma trava, tá certo? E pede a senha, vou desistir a senha de 6 dígitos, aprovado. Ok? Pagamento efetuado, pronto. E se eu quisesse fazer por aproximação, também aceitaria. Lembrando que eu usei uma fita para tampar aqui, mas eu posso normalmente usar dessa forma, que não vai atrapalhar na maquininha, porque é bem fininha a fita, não atrapalha em nada, mantendo assim mais seguro o meu cartão, o BRB Ducks metal, tá certo? Bem, gente, é um cartão realmente que traz aí todo o luxo, o glamour de ter um cartão como esse. Ele tem aí um concierge exclusivo somente para o cartão. O aplicativo é diferente também, eu vou mostrar para vocês. Ele tem um aplicativo exclusivo para este cartão e tem o aplicativo do BRB Card, além da conta corrente do Banco de Brasília, tá certo? Lembrando que quando você entra no aplicativo do BRB Card, você vai ver o aplicativo diferente dos demais aplicativos. Então, quando eu clico em BRB Card, ele vai aparecer aqui os dados para poder digitar. Eu vou colocar no meu CPF, vou colocar na minha senha e vou acessar. Você está vendo aí na tela principal, eu entendo o BRB Ducks Leandro, aí tem o meu cartão BRB Ducks, né? Eu apaguei logicamente. E onde tem esse lounge key, em plan, eu usei o lounge key para cadastrar e mostrar para vocês como aparece junto ao aplicativo do lounge key, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês. Depois, logo abaixo, tem lá faturas. Eu posso clicar em faturas também, que vai mostrar a fatura. Depois tem solicitações, tá? Eu posso solicitar cartões adicionais, eu posso solicitar alteração de vencimento da fatura, eu posso pedir aumento de limite, tudo por aqui. E no Ducks Benefícios, eu vou encontrar aqui todos os benefícios que o cartão tem, incluindo salas VIPs. Então ele vai mostrar que eu tenho concierge exclusivo, eu vou clicar em salas VIP, vai mostrar para mim aqui, é a salas VIPs do Banco de Brasília, a BRB Club. Como eu tenho dois cartões agora, porque foi substituído pelo Visa Infinity, então ele vai mostrar o meu BRB Visa Ducks e o meu Mastercard Black Millennium Capital, tá? Tem uma dobradinha, tanto o Mastercard quanto o Visa. E aí ele mostra que o meu Mastercard Black Millennium Capital tem quatro acessos à sala VIP Club no aeroporto de Brasília Nacional e acessos limitados ao voo internacional no aeroporto de Brasília. Já o Ducks Metal, ele mostra que eu tenho acessos ilimitados à sala VIP BRB VIP Club no aeroporto de Brasília e acessos ilimitados à sala VIP Internacional no aeroporto de Brasília, além de acessos ilimitados ao Lounge Key e também ao Project Pass. Caso eu queira falar com o chat, basta eu clicar nesse bonequinho aí do lado do meu nome, que vai ter ali configuração, ajuda, chat, eu chamo no chat para se atender também por aqui ou pelo telefone exclusivo do BRB Visa Infinity Metal Ducks, tá certo? Já no Lounge Key, conforme vocês estão vendo, ele aparece aí, conforme vocês estão vendo o meu nome, né? E mostrando que eu tenho direito a visitas ilimitadas junto ao programa Lounge Key e três acessos cortesia para visitantes, tá? Que são os acompanhantes, pode entrar com três visitas por cada cartão, tá certo? Aí você deve estar se perguntando, Leandro, como que eu faço para ter um cartão desse sendo o maior cartão do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Olha, gente, você pode pedir esse cartão nas agências do Banco de Brasília, sendo de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e outras cidades onde tem a agência BRB. Basta você abrir uma conta no Banco de Brasília, trabalhar a conta, se relacionar com a agência, renda mínima a partir de 20 mil reais, comprovadas, mais o relacionamento, mais o engajamento com a conta, né? Logicamente que você não vai abrir a conta e sair com o cartão, tem que ter um relacionamento para que eles conheçam você, trabalhar a conta. Eu tenho um ano e seis meses passados já de conta com o BRB, uso muito essa conta e aí eu fui contemplado a ter esse cartão. Logicamente que eu pedi para o gerente que eu gostaria de mudar o meu cartão Visa, é milênio capital para o Ducks de metal e eu fui atendido. Aqui no canal, eu e o Daniel Harrison conseguimos este metal aqui em São Paulo, ou seja, nós somos os primeiros clientes da agência do Banco de Brasília em São Paulo a receber este cartão metal, o Visa Infinity Ducks de metal. Eu fui lá na agência, fui recebido com muita atenção, muito carinho pelos colaboradores, entregaram o cartão em minhas mãos, eu abri na frente deles para que eles conhecessem também o cartão, porque eu fui o primeiro cliente a receber este cartão na agência e acabei mostrando para eles, super legal, eles adoraram conhecer o cartão de metal também, ficamos muito felizes, né, de poder receber o cartão e o Daniel, que é um membro do canal, o Daniel Harrison, também recebeu, o Daniel recebeu lá em Caruaru, né, o Daniel mora em Caruaru, o cartão dele chegou lá em Caruaru, o Daniel também, parabéns para ele aí e eu aqui em São Paulo, na agência BRB de São Paulo e o Daniel também, a agência dele aqui de São Paulo também. Então nós dois somos os clientes contemplados da agência de São Paulo, o BRB, aqui de São Paulo, logicamente, e transformando a minha conta em Milênio Capital, né, então, como já mostrei para vocês, a tela do aplicativo muda, né, ela fica preta, né, ela parece que fica mais voltada para o Dux, né, esse modelo de agência Milênio Capital, temos um vídeo explicando sobre isso. Agora vamos conhecer os benefícios que o Visa Infint, BRB Dux, tem para você. Salavip Lounge Key, acesso ilimitado, titular, os oito adicionais e três convidados por cartão. Concierge, Free Valet, Visa Luxury, veículo, locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, Priority Pass, ilimitados para titular, os oito adicionais e três convidados. Digital Doctor, emergência médica internacional, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida, até cinco pontos por dólar gasto no primeiro ano e depois quatro pontos por dólar gasto no segundo ano. E ainda mais, você pode ficar livre da anuidade, 100% gastando 20 mil ou mais ou 75% da anuidade gastando entre 15 mil a 19 mil 999,99. Está aí para vocês o maior cartão do Brasil, o Visa Infinity Metal Ducks de Brasília, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai ser especial, eu quero mandar um abraço para todos os membros do canal, a todos os inscritos do canal e um grande abraço ao gerente da agência do BRB de Brasília, a todos os colaboradores da agência de Brasília que me ajudaram a receber o cartão aí, ao Daniel que conseguiu, Daniel Harrison, que conseguiu o seu cartão de metal, o primeiro cartão de metal do Daniel Harrison, está super feliz também, e a todos os clientes que são da agência BRB de Brasília, que gostam do banco, que curtem o banco BRB de Brasília, um abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau,